Tivemos a oportunidade hoje de examinar o conjunto da relação bilateral, que é uma relação de muita amizade, inclusive lastreada com uma comunidade no Brasil de 50 mil pessoas de origem coreana. E em 2013 vamos comemorar o 50º aniversário desta imigração. Então, assinamos hoje um memorando de entendimento entre o Instituto Rio Branco e a Academia Diplomática da Coreia. A Coreia estabelecendo uma academia diplomática e buscando uma aproximação com o Rio Branco. Pudemos lembrar a recente visita do vice-presidente Michel Temer, chefiando a delegação brasileira na segunda cúpula de segurança nuclear em março deste ano. E também antecipar a passagem por Seul do ministro Fernando Pimentel, da indústria de comércio. Ele estará em Seul durante dois dias para contatos com seus homólogos e também com empresas coreanas que investem no Brasil. A Coreia é o terceiro parceiro comercial do Brasil na Ásia, o sétimo no mundo. Os investimentos coreanos estão aumentando muito aqui no Brasil e nós olhamos para a Coreia também como uma fonte de ciência, tecnologia e inovação. Bom, eu falava, eu acho que da cooperação ciência, tecnologia e inovação, que é particularmente promissora. Existem projetos já em curso envolvendo entidades dos dois países, mas eu queria também aproveitar para expressar nosso apreço pela reação muito positiva que a Coreia teve ao programa Ciências Sem Fronteiras. Já existem alguns alunos brasileiros estudando e disposição coreana em receber mais, inclusive com possibilidade de estágios profissionalizantes em companhias coreanas que investem no Brasil. É uma fórmula muito positiva que já está começando a criar raízes e repercutir em vários lugares. Na Alemanha a gente está fazendo isso, esperamos que na Coreia e em outros lugares também. Enfim, só para resumir um pouquinho, eu queria comentar que estará no Rio de Janeiro o presidente Lee Myung-Bak dentro de um mês aproximadamente. O primeiro-ministro da Coreia esteve presente à posse da presidenta Dilma Rousseff, como os senhores se lembrarão. E a Coreia tem sido um ativo participante dos preparativos da Rio Mais 20, inclusive co-presidindo o comitê preparatório, além, obviamente, da liderança e do engajamento do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. Ele próprio, um ex-chanceler coreano, que já esteve muitas vezes aqui no Brasil, consideramos um amigo do Brasil, como também consideramos o chanceler Kim Su-Hong. Tive a oportunidade de conversar um pouco sobre a península coreana, sobre a situação na Ásia. Somos participantes do G20 e também houve uma troca de impressões sobre a próxima reunião em Los Cabos, no México. E, além disso, temos nos apoiado em diferentes pleitos no sistema multilateral. A Coreia é candidata ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, como membro não permanente, agora nas eleições da próxima Assembleia Geral e conta com o apoio do Brasil. Agradecemos também o apoio da Coreia à nossa mais recente candidatura ao Conselho e também estamos nos apoiando mutuamente para o Conselho de Direitos Humanos. Passo a palavra, então, ao chanceler Kim. Eu fico muito feliz em poder visitar o Brasil devido ao convite do ministro patriota. Eu fico muito feliz que a relação dos dois países está aumentando cada vez mais após o estabelecimento das relações diplomáticas em 1959. Em 2010, durante a cúpula do G20, a presidenta Dilma tem visitado a Seul, a Coreia, como eleita. E também o Michel Temer, o vice-presidente do Brasil, tem visitado a Coreia para participar da cúpula da segurança nuclear. O Brasil é o nosso maior parceiro comercial e investimento na América Latina, principalmente a instalação das empresas coreanas no Brasil teve aumento de cinco vezes maior nos cinco anos. E também o volume comercial teve aumento grande, marcando assim os recordes maravilhosos. Hoje, durante a reunião com o ministro patriota, nós temos discutido sobre como nós podemos aumentar mais essa relação bilateral na área de comércio e investimento. E além disso, a ciência, a tecnologia, o meio ambiente e indústrias. Como o ministro patriota tem mencionado sobre o memorando de entendimento entre os dois institutos de academia diplomática, nós esperamos grande cooperação nessa área. E também na conferência do Rio+, 20 e também na cúpula do G20, nós vamos cooperar mais. Bom, o Brasil é o país onde os coreanos e também descendentes se residem, estimando 50 mil coreanos e descendentes. E no ano que vem, nós vamos comemorar o cinquentenário da imigração coreana no Brasil. Esse grande número de coreanos e descendentes no Brasil é devido à recepção calorosa do povo brasileiro. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para agradecer ao governo brasileiro pela recepção calorosa dos coreanos. E nós queremos intensificar a relação entre Coreia e Brasil. Obrigada. Senhora Silvert, quando o Brasil aumentou o imposto de importação, o senhor afetou diretamente a indústria turística, a suporê. Gostaria de saber o que a Coreia do Sul está fazendo em relação a isso. Se vai incentivar a instalação das empresas aqui, se conversou com o governo brasileiro sobre alguma mudança no uso dos negócios dos negócios, ou na direção de cotas para os automóveis. Então, sobre o IPI, que a senhora, a jornalista, perguntou, teve influência, claro, sobre os automóveis coreanos. Mas, a nossa empresa coreana de produção de veículos vai começar o investimento e vai estar instalando a fábrica aqui nacional no Brasil. Então, esse problema de redução de venda de automóveis pode ser resolvido com essa fábrica e estar fazendo investimento dentro do Brasil. E nós não tivemos discussão sobre esse assunto durante a reunião de hoje. Alguma outra? Sobre esse mesmo assunto, eu queria saber se essa medida do IPI acelerou a instalação dessa fábrica e quando deve ficar pronto. Bom, antes da publicação do IPI pelo governo brasileiro, a Hyundai Motor já começou bem antes de anúncio do IPI. O investimento. Desculpa, só mudando um pouco o assunto, eu queria perguntar o senhor, eu pedi um posicionamento do senhor sobre o massacre, se ele ocorrido recentemente, e saber um pouquinho sobre a questão do jornalista brasileiro, a Hyundai Motor já está seguro, só para saber também como é que foi feita essa negociação e por que ele foi preso. Começando pelo jornalista brasileiro, nós acompanhamos a situação dele dia a dia, desde que tomamos conhecimento do fato que ele não era localizado. A nossa embaixada, eu acho que foi muito eficiente, conseguiu os documentos dele para ele ser liberado, e hoje ele foi levado de automóvel, automóvel da embaixada, até Beirute, por terra. Ele recuperou planamente material dele, de fotografia, outros pertences, e ele foi preso porque ele não dispunha dos papéis necessários para estar onde ele estava. De modo que isso aí é muito importante que todo jornalista que queira ingressar na Síria, faça o possível, necessário para estar com as autorizações e os documentos necessários para desenvolver o seu trabalho. Sobre a situação na Síria, estamos muito abalados, preocupados com a situação decorrente dessas mortes, que são calculadas em mais de 100, na localização de El Roule, perto de Homs, e nos associamos plenamente a uma declaração à imprensa, feita ontem pelo presidente do Conselho de Segurança, que condenou, nos termos mais veementes possíveis, as mortes de dúzias de homens, mulheres, crianças, centenas de feridos, lembrando que o governo sírio está comprometido, segundo o plano do ex-secretário-geral Kofi Annan, de seis pontos, a cessar a violência e a retirar armamento pesado, pesado de localidades com concentração de população. Hoje está chegando em Damasco o enviado especial, o ex-secretário-geral Kofi Annan, que estará manifestando às autoridades sírias essa grave preocupação do Conselho de Segurança. Eu também estive em contato hoje com o nosso encarregado de negócios em Damasco, que ele próprio conversou com os observadores militares brasileiros lá, e a ideia que seja estabelecido um grupo de investigação para apurar exatamente as responsabilidades em relação a essa matança ocorrida há poucos dias em El Rolá. Obrigado.